Música Ai caralho É a porra do meu peixe, eu toco um velho Nem tenta O dinheiro do agiotas gasta em duas para fal Se não bater de frente nem tentar vai passar mal Sempre andando com os trajes que eu comprei, tô bem malado Fumei os três balões só pra não ficar morado Fui achando ilusão, machucou meu coração Vintilante me adora, roda as beijas no colchão A noite que tá tão linda, sua boca tá na minha Vira a noite só pensando num beijo dessa vampira Vagabundo estende a mão Os de verdade eu sei quem são Visão de vida diferente Não quero ser igual, minha intenção é mais pra frente Não é à toa, eu que sempre fui linha de frente Precisando ideia mesmo, não fumando a marihuana Tô com meu mano, sei de pouco papo pra aspirar Então aponta o fuzil, botar tiro no alto Vivendo igual bagual, minha letra é fatal E eu digo tchau, sal, para todos falsos Midnight, outono, night, invejoso que é meu mal E eu não quero opinião, qual lado faz o seu? Tem ciúmes do talento que em mim eu cultivei Eu tô sentindo sensações, miragens, ilusões Resolvi pegar meu carro, Midnight e orações Junto com o mano, selim de peão pela street Como o esperado, une o peixe e vira hit Eu tô sentindo sensações, miragens, ilusões Resolvi pegar meu carro, Midnight e orações Junto com o mano, selim de peão pela street Como o esperado, une o peixe e vira hit Eu quero hit E que se foda do seu fit E que se foda do seu?